Conforme eu fui vendo aquilo, eu lembro que nos primeiros anos eu estava dividida entre os meus contratos lá fora e o piano da Ju, que estava começando aqui. E fui entrando em um novo mundo, um mundo que tinha muito... eu tinha que entender muito dessa esfera administrativa e como funcionava a gestão de projetos culturais no Brasil, até para poder viabilizar os meus projetos. Então, eu fui conhecendo pessoas diferentes e fui entendendo como que se encaixavam as peças aqui para eu poder desenvolver o meu trabalho. Nisso, para mim, foi se tornando cada vez mais desinteressante eu estar em turnê lá fora, porque se tornou tão desafiador aquilo de criar algo para o brasileiro e de ver as crianças como elas gostavam de música, como elas queriam música. Aí eu comecei a ter acesso a projetos do governo que eu via educação musical em periferias e a demanda que tinha. Então, você, quando abre a inscrição, abrem inscrições para um projeto de musicalização ou até para formação, inclusive, em música clássica, para formar orquestra, as vagas encerram em dois dias. É muito rápido. Então, eu vi a necessidade das crianças que queriam, dos jovens que queriam, das mães que queriam ter tranquilidade, claro. Então, em contraturno escolar, os seus filhos tendo aula de música, aprendendo música, com possibilidade de fazer carreira, de ir para fora do Brasil, como eu vi em muitos casos de crianças saindo da periferia e através da música, já indo com contratos com orquestras lá fora. É engraçado o mercado infantil, porque ele é carente de produtos.